Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. O canal não é de costas, não pode faltar. Tem que ir um pouquinho na frente e depois atrás, fica perfeito. Chega rapidão? Chega rapidão. Deixa eu ver... Eu também gosto de costas, mas tipo assim, sentado com ele, sentado. E eu de costas, fica muito bom. Que fica mais fácil de pular também. E você sentando nele. Sim. E o outro é quase um borboleta paraguaio. Não faço ideia. Só que de frente... Não faço ideia. Tem que se não sabe o que é. Não, não faço ideia. Eu não lembro. O que é borboleta paraguaio mesmo? Tipo assim, a gente fica de costas. Aí sabe a perna quando fica em W? Sei. Aí tipo, a gente fica por cima e fica lá sentando. Só que eu gosto de fazer isso de frente, porque aí depois dá pra me levantar e ficar assim. Uma posição bonita. O nome já é maravilhoso, né? Borboleta paraguaio. Vira aí que eu vou fazer borboleta paraguaio. Eu quero. Eu não sei bem nem por onde começar, né? Eu só ia falar, vem. Eu só fico, faz. Faz aí o que você quiser. Me use. Porra, por favor, né? A gente não ouviu o de quatro e nem o de ladinho. Porque geralmente no top 3 as meninas falam o de quatro e o de ladinho. Verdade. O de ladinho é bom também, mas escapa, né? Às vezes. Aí vai, né? Escapa. Porque normalmente o que escapa é o tucu, né? Não é não. Os pouca potência. Garanto que não. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente está.